Aí eu calculei errado o peso. Olá, Mundo. Muito boa tarde. Sou Felipe Mendonça, vocês já sabem a abelha ali. A gente tá aqui na casa do Wilton. Peraí, peraí, deixa eu virar. Tá. Tá assim. A gente tá pronto. Tudo improvisado. A gente tá na casa dele. Ó, pra vocês verem que não é questão de espaço pra vocês terem abelhinha, não. Ó, tá no apartamento. Isso aqui é uma varandinha pequenininha. Não, não tem uma dentro. É, dentro é melhor. Melhor não, porque é aberto, então não tem jeito. É aberto, canal. É segurança. Então olha a quantidade, olha que legal. É uma paredinha. É como se fosse um duto de ar-condicionado aqui. Não, você tem que olhar nisso. Não pode olhar você pra barriga. É, eu tô olhando no nosso modo. Ó. Ó. Então tem as plantas ali, primeiro andar. Tudo bem, daí tem aquele apoio de telhado, alguma coisa se fosse andar. Mas alto não teria aquela lajezinha ali. Mas, de qualquer forma, olha só. Ele fez prateleirinhas. Várias prateleiras. Mas tem que calcular o peso, tá? Ah, se não, eu já disse aqui, já faltou. E aí, Caíque. Que cai. Ó. Eu tenho a da abelha solitária ali também. Da verde? É. Da verde, jura? A dos catacetas, gente. Isso. Ó, essa aqui é da abelha solitária. Uia. Não, aqui só estão os ovos dela. Eu vou pegar da outra caixinha, ver se ela tá ali também. Que legal. E ela mesma já... Ela mesma faz aqui. Aí depois ela sempre fecha a entrada e a saída. Ela lacra, né? E mantém os ovos. Aí depois os próprios filhos acabam, às vezes, ficando quatro ou cinco abelhas aqui, assim, né? Mas sem... Elas acabam ficando no mesmo lugar, mas sem ter sociedade em questão de alimentação nem nada. E elas não rompem o lacre ali e saem? Isso. Isso mesmo. Deixa eu... Vou dar uma licença aqui. Ó, ó. Ele sobe na janela. Por coincidência, ele mora no prédio que era o terreno da minha avó. Meu irmão mora aqui nesse... É, Diva Elisa. Nesse prédio. Olha, aqui tem uma, ó. Olha aqui, ela aqui. Tem duas, ó. Uia! Tem a outra aqui no canto. Tá vendo? Legal, olha lá. Essas são as abelhas solitárias. Aí o Glossine. Uhum. Viu? Tem condições de ter... Eu gosto das orquídeas, mas as abelhinhas sempre me encantaram. Então tem várias espécies diferentes aqui. Olha, ele sobe... Olha só, bota aqui onde ele sobe. Na janela. Na janela. É como se fosse um parapeito aqui. Olha lá. É primeiro andar. Aí aqui eu tenho algumas mudas que são atrativas, são melíferas, né? Como o fruto do sabiá, alfazema, tenho... Mil alfazema. 11 horas, ora pronobis, tenho manjericão, alfavaca, begônia. Então o voo delas não é tão grande assim pra caçar, porque elas tem aqui perto? Não, a verdade é assim, as meliponas, elas vão num raio de aproximadamente 2 quilômetros, que são as maiores. A urussu amarela, a mandaçaia. Nossa, lindo. Esse aqui é um alimentador que nessa época do inverno é bom, a gente tá dando um suplemento pra elas, né? Que é o mel nesse caso. Aí são várias abelhas, né? Isso. Aí tem a mandaçaia, que é a preta, a manduri, que é pequenininha, e algumas mirins. E aí algumas mirins que tem ali também que estão compartilhando esse alimento. E a sua caldinha não é branquinha? Esse aí eu botei, acabei botando mel puro. Ah, também pode? Pode. Mel de ápice, né? Que é no fermento. Nós temos aqui também a mirin, deixa eu mostrar aqui a mirin droriana. Deixa eu filmar. Você tá vendo? Eu tô perdido. Isso aqui é a mirin droriana, que é uma mirina, que é bem pequenininha. Tá vendo esse própolis aqui, ó? Olha o tamanho disso. Nunca que eu imaginava que era abelha. Associação é velhos, né? Que lindo. Nunca imaginaria que isso aí fosse abelha. Tem uma menor que ela ainda que eu vou pegar ali, que é a lambiolhos, que é a menor abelha do mundo, considerada, né? Ai, não tem medo de estrangular nenhuma, não. Não, a gente vai empurrando pra gargadinha aqui. Aquela da janela que é a menor? Não, essa outra aqui, ó. Deixa eu pegar. Aqui tem uma vovózinha linda do meu lado. Eu tenho que filmar, né? Ela tá namorando o neto. Vou acender essa luz aqui, por favor, pra mim, é de cima ali. Olha que fofinha. Essa aqui é a menor abelha do mundo, ó. Nossa senhora. Entendeu? Não, aí não. É de cima, ó. Deixa eu tentar dar uma clareada aqui. Eu posso clarear. Aqui, ó. Essa é a menor abelha do mundo. Ela é uma olhada. Deixa eu ver se você nunca me mostrou, né? Eu nem tô vendo, né? Olha esse monte de formidinha. Bota o aqui, vó. Aí. Não, não. Agora você viu, né? Bem pequenininha, amiga. É cada abelha, por ser... Tem um formato diferente... Olha o tamanho da caixinha. Bota na sua mão, assim, por favor. Aí, ó. Olha só o tamanho. É mais que suficiente pra... Pra elas ficarem num ambiente saudável. Isso foi capturado ou você... Elas enxameiam muito. Pra elas serem pequenas, elas acabam enxameando bastante. Então, volta e meia aqui, enxameia pra algum lugar. Ou enxameia pra alguma outra caixa vazia aqui. Eu sempre deixo caixas vazias pra enxamear, então... E elas sozinhas vão? Elas sozinhas vão. Você bota uma aí, se for a vontade. A Uruçu e a mandaçaia a gente divide, porque ela é muito difícil de capturar por aqui, assim, mas as mirins a gente deixa elas enxamearem sozinha. E até você viu lá na outra janela? Parece que ela tá fazendo perto de um vazinho. E essa cumbuquinha aí, ó? Tem uma cumbuquinha bem... É pra tentar pegar uma solitária. Essa aqui é a mandaçaia, ó. A mandaçaia significa, ó. Vou tentar mostrar um pouco do disco nascente delas. Nossa, tem muito o que aprender. Não tô entendendo nada. Olha o disco, olha que legal as ovelhas. Esse disco aqui, tá vendo que tá com a coloração bem clara? Ele tem um aspecto mais seco, que é onde as ovelhas estão nascendo. O disco nascente, que a gente chama o maduro. E deixa eu ver se eu consigo pegar lá embaixo. Deixa eu ficar aí, Fih. Deixa eu ficar aí. Deixa eu ver, senão eu não consigo filmar. A mãozinha dele atrapalha. Pra gente fazer divisão, a gente pegaria esses discos aqui, que estão nascendo. Ele inteiro? Um pedaço só, né? Pegaria ele inteiro. Porque embaixo, também aqui em cima tá o disco maduro e embaixo estão os discos verdes, que a rainha tá acabando de fazer a postura. Então tá sempre nesse ciclo. Disco verde e disco maduro. Pra fazer divisão, eu pegaria... Por isso que pega a parte de cima. Isso, eu pegaria esse módulo, levaria pra uma outra base e aí teria chances de nascer uma princesa e ia ser fecundada e virar rainha, né? Mas tem que nascer a princesa. Eles não geram, eles não criam uma alimentação. Não, a melipona é diferente. A melipona tá sempre o disco, a célula de cria dela, que é onde vai nascer a princesa, é idêntica às outras células. Então tá sempre nascendo princesa, sempre nascendo zangão, sempre nascendo operária. Quando nasce uma princesa... Quando nasce uma princesa... Quando nasce uma princesa que as abelhas vão soltar uma rainha fraca e nasce uma princesa e as operárias vão considerar que essa princesa vai ser melhor que a rainha, elas acabam matando a rainha e elegendo essa nova princesa, fecundando e mantendo aqui dentro da caixa. Quando nasce uma princesa... Quando nasce uma princesa... Quando a princesa nasce numa caixa que a rainha tá com um ano, assim, que o pessoal recomenda tá fazendo essa troca de dois, dois anos, eu deixo na natureza mesmo, elas mesmo substituírem. Quando nasce uma princesa fraca e a rainha tá muito boa, ou essa princesa é expulsa, ou decapitada, também jogada pra fora, ou ela mesmo foge. É desse jeito que acontece. É trágico, mas é desse jeito que acontece. Mas isso só pra essa? Isso. Todas as... Das meliponas, meliponas eu digo a urussua amarela, a pé-de-pau... Nossa, eu tenho umas assassinas de casa. E nas menores, são as trigonas e as mirins, a célula real delas, onde vai nascer a princesa, é quase que o dobro do tamanho das outras células. Então a fase é a gente identificar. Aí ali nasce, o resto só nasce zangão e operária. Aí a princesa, o... É porque eu tentei procurar até hoje uma caixa de mirim, ver se teria alguma célula real pra gente mostrar, mas não consegui mostrar. E a história que já tá aí, já tá aí, ela derruba a urussua amarela no chão? É porque... O que é que elas usam como defesa? Essas abelhas. Parado no mundo das abelhas. É... Voar em volta do rosto das pessoas, da cabeça das pessoas, tentar fazer zumbido pra assustar, ou pessoa não, desculpa. Qualquer outro tipo de abelha, as abelhas sem ferrão. E mordiscar, são as defesas delas. Pegar um pouco de resina, de própolis e colar na gente. Tem um tipo de abelha que é a marmelada. Pra se defender, ela deixa a gente todo cheio de... Como se fosse um melado mesmo. Tem essa outra mirinha aqui também. Pega aí o seu. O seu lacanjo. Nossa, tá dentro da minha bolsa. Agora tá a boa bolsa. Deixa eu mostrar essa outra mirinha aqui também. Tá passada. Pulem. Elas fazem assim... Ó, esse aqui que ela pega como defesa, tá vendo? Essa gosma aqui, colenta, ó. Ela é bem colenta mesmo. E ela pega isso e cola no predador dela, né? No inseto, que for tentar predar. Deixa eu tentar ver se eu vejo uma... Não vou tocar, não. Não, aqui não tem tanto problema, não. Pena. Eu já vi que a minha não vai nem ceder o mel. Deu pra ver? Aqui é o disco dela, você tá vendo? Esse disco também tá maduro, que tá bem... Ele tem essa parede mais ressecada. O disco verde, ele fica mais úmido. Nossa. Muito legal. Muito legal. Nossa, tem muita coisa pra ver. Tá, e estão todas assim, um pedacinho tão pequeno. Eu vou recuar aqui e vou mostrar, ó. Ó. É uma varandinha. Ele usou as paredes laterais do quarto, um de um lado e do outro. Eu usei cantoneira pra... Olha aí, ó. Pensa que o espaço precisa ser muito pra cultivar... Cultivar não, como é que se fala? Pra criar. Criar, é. O negócio tudo é cultivo, porque tudo é orquídea. É um lado de cá tem mais, ó. Vamos dar um pulo aqui. Vou botar pro chão, gente. E vamos lá. Ui, ó. Tá meio bagunçado, porque eu ainda tô ajustando aqui. Mas essa aqui é uma jataí. Mas e o calor do ar-condicionado? Esse ar-condicionado, quando eu vou ligar ele, eu fecho essa abelha aqui e o resto fica tranquilo. Geralmente ele fica desligado, porque esse aqui é um quarto de hóspede. Essa aqui é a mandaguari. Ah, então você deixa a jataí já separado. Ah, eu tava... Agora, o que que é isso aí na frente? Você que tampou? O quê? Isso aqui é a cera da entrada dela, a característica dela, da mandaguari. Ela faz isso. Ela faz isso. Olha que legal. Deixa eu tentar te virar ela pra cá um pouquinho. Não, 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 mexe com as bichinhas. Eu botei ali. Ela gruda bastante no cabelo, é daquelas pretinhas, então a pessoa às vezes confunde com a cachorra. Esse aqui é um pé meio de cidreira também, que as abelhas gostam muito. Nossa, eu vou fazer o cantinho ali do beco ali só de... Esse aqui é uma jataí. Uia. Ela, tá vendo, eu coloquei bastante cera de abelhas sem ferrão pra elas... Pra dar um reforço. A jataí é pequenininha, ó. Aqui, ó. Nossa. Aí voou. Eu tô lembrando, eu falei, eu vim com o Felipe, eu vi, ele tava vendo um vídeo, aí eu vi a serinha, que ela tampa, não sei o que. Eu falei, Felipe, eu acho que eu matei muitos dos meus caninhos de... De, de... Vários pescar. Vários pescar. Vários pescar. Travam, faziam um monte de... Tampavam, vinho. Tampavam, vinho. E fechavam. Isso é bacana. Na verdade, a gente acaba destruindo por... Por desconhecer, né? Eu falei, não sei. Ó, lá também uma outra jataí, tá vendo? Ah, dá pra... Deixa eu tentar pegar aquela pra gente mostrar um pouquinho do mel dela. Os alas estavam desmontando. Ganhei aquele folhinho e ficava lacrado. Eu já pensava que era um tesouro, alguma coisa assim. Não tem um danadinho. Já pode. Aí na hora de sair pra pescar, tava lá os bichinhos. Aqui, ó. Essa aí a jataí. A urussu amarela, então, vinho, isso que eu tô aqui. A urussu, ela é muito tranquila. Ó, aqui a gente tem... Para de falar que minhas bichinhas fazem... Ó, essa aqui, tá bem... Ó, essa aqui é o mel, onde tá brilhante, tem esse líquido aqui, é o mel. Esse mais escuro é pólen. E aqui é onde tem o disco de cria dela. Que legal. Todas são os mesmos processos. Bem organizada. E você chega a extrair o mel? Tem que obrigatoriamente extrair o mel? Não, obrigatório não. Não, eu extraio por a consumo próprio. É um mel diferente. Ele é um pouco mais líquido. Mas ele tem inúmeras vantagens. Menos açúcar, tem mais cálcio, tem mais magnésio. Qual que você gosta mais? Da urussu amarela. A jataí é mais comum, né? A urussu amarela tem umas caixas que eu não divido, que eu fico só pra pegar o mel. O mel dela produz o quê? Um quilo de mel por ano? Depende da época e depende muito do local. Agora vai pra ele, que eu vou fazer as perguntas. Depende muito do local que a gente vai... Vocês dois ficam aqui. Depende muito do local que a gente quer, ela vai estar do passo a pico, que a gente chama. A qualidade tá matando. É... É... É, aí acho que vai dar. Aí melhorou. Tem muito... Vamos pra de lá. Eu tenho umas abelhas lá em Santa Tereza, no sítio do meu estilo. Fica escuro ele. Que lá eu nem preciso alimentar, é alimento ano todo, então é muito bom. Então, essas aqui na área urbana, eu ainda sou beneficiado porque eu moro perto do Morro do Moreno, próximo aqui da Praia da Costa, é bem rigorizado, então a gente tem alimento suficiente. Algumas eu nem alimento, mas tem pessoas que criam no ambiente urbano e realmente é muito... Falta muito alimento. Vamos pra ali, ó. Natural pra elas, então é só voltar com ela pra cá. Vai. Eu não tô vendo ele, tá no breu. Você tem que fazer um pedinho nessa comeia dela. É, o pituzinho dela. Mas a estrutura da... Você pode ir adicionando módulos ali, ela pode... Porque o espaço dela é menor. Eu digo assim, a caixinha dela... Mas você vê que isso aqui é grande. É, isso aqui ela vai demorar um pouco mais pra completar. Ela completou mais rápido. Então não precisa separar, pode ir botando módulos em cima. Pode. A vantagem dessa caixa ímpar que a gente chama é que a gente vai adicionando... São por módulos. Tem vários tipos de caixa. Caixa F, tem caixa... Caixote, que o pessoal usa cortiço. Então eu me adaptei melhor ao tipo de módulo que a gente vai adicionando. Na varandinha dos apartamentos. Tô encantada. Muito legal. Um bate-papo improvisado, mas... É, vamos. Vamos pra lá de novo. Aí eu baixo aqui na casinha dele. Olha que linda essa. Agora sim. Agora eu tô vendo ele. Esse aqui também não é abelhinha só não. Olha lá. A vó tá bem fazendo crochê. Amo! Não sou essa caixa bem grande, mas eu tenho outros módulos pra adicionar. O que você completou aqui é pra Urussu. Completou, vem adicionar outro módulo. Porque a gente tem que pensar no conforto da abelha. Não adianta a gente pegar uma abelha que tem pouca... Uma manduri, por exemplo, que tem pouca abelha. Ela utiliza pouco espaço e botar uma caixa muito grande. Ela vai gastar muita energia pra selar, pra... Porque geralmente a temperatura dentro de uma caixa é 30 graus. Então não é bom a gente ficar abrindo, que a gente altera a temperatura dentro da caixa. São algumas dicas que a gente, no bate-papo, a gente vai esclarecendo. Por exemplo, a gente pegou essa colmeia tem o quê? Uma semana, né? Uma semana. Eu ia fazer limbra assim de novo. Eu tô tentando ver como é que tá lá dentro. Eu não abri. Porque eu tô com receio de abrir e elas estão recém ali, tem uma semana, não sei se... Elas têm que fazer um vôo de reconhecimento. É, no primeiro dia foi engraçado. Porque elas falam que é bobo, né? Imagina que você tem o laguinho aqui e a colmeia aqui. Só tem um espaço pra ela sair, que é aqui. E o resto é tudo sombrite. Então elas saíram, começaram... Saiam um grupo, acho que de umas 6, 7, começaram a bater no sombrite. Até achar um espaço. Aí depois... Aí depois já sai um monte. Já sai e volta. Só sai e volta até. Aí quem abriu, olha. Coméia foi minha filha, 5 anos. Não sei, eu queria ver como é que... Aí foi tudo isso, mas ela... Ui, mas ela queria ver. Você pode combinar de lá, eu abro a primeira vez, mostro como é que é feito o manejo. Agradeço. É bom ir dar um dia quente, que aí não tem tanta essa discrepância de temperatura. Fazer muito no cabelo. E aí depois se vê que eu mesmo quase não abro as caixas. Agora ainda mais no frio, que essa época de inverno tem menos florada. O forídeo, que é um predador, uma mosquinha. Essa época aí multiplica, uma gidade dele absurda. Muita gente perde abelhas nessa época do ano. Que é uma época que a gente... Vou perguntar, Nassim. Eles estão perguntando como se pode tirar uma... Porque se tem uma... Como é que é? A jataí do muro. Olha, se a abelha não estiver correndo risco, o que a gente recomenda? Fazer uma isca, arrumar uma atrativa. Essa pessoa dá onde? Aquilo sabe? Nassim, você é de onde? Ele que sabe de onde o povo é. Nassim. Nassim lá, eu acho que é do Paraná. Tá bem nojinho. No Paraná tem muitos meliconicultores também. Ela pode procurar com eles o atrativo. E fazer a isca. Porque aí ela sabe que aqui na casa dela tem uma colmeia que já está aí. E vai estar sempre soltando em chame. Ao invés dela atirar dali, correr o risco. Além de ser um crime, né? Estar atirando ali sem ter a necessidade. Ela sabe que ela tem aquela colmeia ali. E vai estar colocando uma isca. Pode ser uns 10 metros, 5 metros. E vai estar sempre soltando. Então ela pode estar sempre capturando a partir daquela matriz do muro. Da matriz. Não mexeria, né? Não mexeria. Também não. Também não. Ainda mais que ela não deve ter o maneiro correto. É, pois é. Eu não mexeria também. Então, quando ela procurar no YouTube vídeos de ensinando a fazer isca. Caixa isca. Ou isca com garrafas pet. E aí ela vai ter a chance de capturar. E aí depois ela pode transferir para uma caixa. Que é o que eu aconselho. Aham. Legal. Obrigada. Porque a ameaça que a gente comprou já está em ponto de visão. A Saúde do Sul? É. Ela está bem grande já. Informada. E já compreendeu a caixa. Mas não se faz agora. Mas não se faz agora. Fiz, olhando o estúdio. Isso é literatura, né? Tem nos livros, pesquisas, artigos. Nessa época do ano, as abelhas produzem, por ter menos alimento, por ter que ser maior, elas produzem mais operárias. Então, acaba um nasce princesa, você acha zangão. A gente consegue já visualizar se a princesa tem um abdômen um pouquinho menor, o zangão ele é mais lerdo, quase no trabalho fica pousado mais em volta. Agora eu vou te dar essa abelha. Nessa época do ano, nasce menos zangão, nasce menos princesa. Acaba nascendo, mas a chance de você ter um êxito na multiplicação cai um pouco. E a gente não prefere não arriscar, ainda mais vocês que só tem uma. Então, em setembro, agosto, quando começar a esquentar, começar a aumentar a florada, vocês vão observar no chão, em volta da caixa, a princesa, os zangões parados em volta, são os que ficam pousados, mas em volta da caixa, vocês vão começar a observar. E aí a gente pode ir lá fazer um vídeo lá e multiplicar para vocês com a caixa. Beleza. É um tema já aguardado. Já, já. Ô, vou adorar. Quem fica na porta lá são sentinelas ou são os zangões? Ficam na porta, sempre. Do lado de fora, os zangões não trabalham. Pegam tudo no malzinho, no chupeto lá. Eles só ficam entrando nas caixas, igual no caso da Uruçulis, entram várias caixas só para se alimentar. Eles vão trabalhar e não coletam nada. Ali na porta é uma sentinela. Na Jatai foi feito estudo, se não me engano, acho que um ou dois anos agora, que verificaram os sentinelas têm uma fisionomia diferente das operárias, são um pouco maiores. Nas outras abelhas não foram detectadas essa diferença ainda. Mas o caso da mandaçaia, mandaçaia em, acho que um tupi, significa vigia bonito. Então, as milipontas tem a característica de sempre ficar uma abelha na entrada, vigiando. As menores, com as trigoonde, as milins, já ficam mais abelhas. Ficam umas quatro, cinco. Ou, dependendo do tamanho. Lá tem umas três, quatro agora, que vocês contem hoje, umas três, quatro na porta. Isso, são sempre as que estão vigiando ali. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. Porque eu lembrei muito da Rai. A Rai que pegou na casinha, tem aquela cera, não sei o que fica ali na frente. As suas não tem. Essa aqui é uma divisão recente. Depende também muito de oferta de barro do lugar, que elas coletam barro. Elas necessitam de pólen, néctar, resina e barro também. No caso das milipontas, para estar fazendo a estrutura interna da casa, da colmeia. Então, como não tem tanto barro próximo, às vezes acaba que não fazem tanta essa entrada. O que não significa que é uma colmeia fraca, que é uma colmeia... Mas é que lá, então, a mistura de cera com barro... Cera com barro, resina. É mais barro e resina que elas utilizam. Tanto que tem, dependendo do local, você acha a entrada mais clara, uma entrada mais avermelhada, uma entrada mais escura... De acordo com o barro que tem no local. Depende disso, de acordo com o barro. Aquela lincinha, por exemplo, a gente não conseguiu identificar ainda a espécie dela. Ela é bem defensiva. Se eu pegar, ela vai começar a vir briscar a gente. Ela utiliza muito barro e resina. Ela é parecida com a boca de sapo, mas não é boca de sapo. Não, eu já mandei foto para o pessoal. Enquanto isso, eu mantenho ela aí. Não alimento, largou ela aí. Você foi capturada ou não? Ela caiu, o rapaz foi cortar uma palmeira no centro de Vila Velha, próximo ao convento, e ela caiu. E a sobrinha do proprietário lembrou que eu mexia com a abelha. Aí eu tentei salvar, botar na caixa e deixar lá. Só que ficou muito próximo do antigo ninho. Elas estavam subindo e se perdendo. Aí eu trouxe para cá, ela está indo bem. Aí ela falou que pelo menos eu sei cuidar, sei observar. Então, está aí. O dia que ela quiser ir de volta, ela pode pegar. E a estrutura é mesmo. Já posso ir. Como é que é? Não pode, não. De bote de bote, de mel. O engraçado é que as... As urussuças, elas têm a parte de meldina em cima. E as outras, tem uns que não têm. É porque é misturado, só por causa do tamanho. Essa aqui, por exemplo. Essa aqui é uma caixa... Ah, bem bacana. Uma caixa diferente. Ricardo Braga. Essa aqui é uma caixa didática, que a gente leva para as palestras. Deixa eu... Está vendo que a gente... Que a gente não tem... Uia! Isso aqui é a miríngua azul amarela. Aqui a gente leva para as escolas, quando vai dar palestra. Pode botar o foco nela? Pode, pode. Que legal isso. Está vendo? E ela é muito utilizada, a miríngua azul amarela, porque ela não faz o invólucro. É característica dela. Não deixar assim, um exposto mesmo. Então, ela é uma abelha muito boa para a gente estar fazendo esse tipo de educação ambiental. Que é uma caixa que o mestre Ricardo Braga... Ricardo é lá da Barra do Jucu. Isso. Aí a caixa... Essa cor meia não estava indo muito bem lá. Aí eu trouxe para cá para dar um reforço, ela está indo muito bem. Aí ele falou, deixa aí na sua casa até a gente precisar. Geralmente a gente dá palestra junto, né? Legal. Então, darei a votar. Legal. Edil, aqui por exemplo, essa aqui. Ele vai perguntar tudo. A miríngua dela vai ficar junto com os ninhos... Mesmo na Uruçu, tem a estrutura do ninho e em volta os potes de pó, de mel ali. Só que aí chega num certo momento que a gente limita a postura... Não é que limita, é porque é mais que suficiente, uns dois modos de postura para ela. E aí a parte de cima, a gente coloca as madeirinhas para separar, que aí a rainha não vai fazer postura em cima. Assim que ela chegar no topo, ela volta e começa tudo novamente. Por isso que tem aqueles dois, só duas entradinhas pequenas, só os operários... Isso, essa aí. Porque a rainha tem um abdômen muito maior do que as outras aí não passam. Então o que a gente chama de melgueira é isso. Nada mais que... Gente. Isso, quando a gente vai... De extrair o mel, pode ser... Na jataí, que os potes são muito pequenos, o que a gente faz? Eu tiro aquela melgueira, sopro, levo para outro lugar na área da cozinha, sopro, as abelhas vão embora, aí eu corto os potes de mel e aí deixo ele pingar na peneira, pronto. Aí depois eu já aproveito aquela própria cera e já coloco ali para ela. Então ela vai aproveitar a própria cera aqui dela para reestruturar o ninho. Da Uruçu, que ela faz uns potes maiores, até uns 40, 50 ml por pote, a gente vai com a... Abre um pouquinho e puxa com a seringa. Ou um sugador, tem gente que tem um sugador elétrico também que... Para grande produção, né? Ah, bacana. Tadinho, tem coragem. Mas sempre é importante deixar suficiente para ela se alimentar. Existe algum grupo que o pessoal do grupo possa localizar uma pessoa que consiga, por exemplo, indicar lá em São Paulo, comprar onde? Tem um site, até postei, acho que o site... Não sei porque eu postei aquele site. Não sei, mas você já perdeu, deixa eu falar com ele. Você perde tudo. A gente indica sempre procurar a associação dos meliponicultores do próprio estado. Tem a ANE Rio, tem a ANE Paraná, tem a ANE Espírito Santo, a ANE S. Então procurar na internet, o Instagram. Nosso Instagram, inclusive, é meliponiculturacapixaba, que é a associação da... O Instagram da nossa associação. Depois você me passa os links, aí eu coloco lá. Obrigada. E a gente sempre, se a pessoa não conseguir, se a pessoa está através de você, não conseguir, a gente passa através do contato do nosso presidente, que pode fazer o link com a ANE do respectivo estado, né? Legal, legal, legal. Estão perguntando aqui, aí... Pode procurar. É fácil, muito legal. É muito legal essas abelhas. Então vai lá do ladinho dele. É importante também... Você sair na... também, vem cá. Tabela, é importante lembrar também que nosso Brasil, a gente tem abelhas de vários biomas, abelhas do Nordeste, abelhas do Sul, abelhas da Mata Atlântica, que é do Pará, Mato Grosso. É importante a pessoa de cada estado sempre criar abelhas do próprio bioma, porque a gente ainda não sabe o impacto que isso pode acontecer, que é um dos casos da nossa Uruçucapixaba, que ela é uma abelha em extinção, que ela só sobrevive acima de 500, 600 metros, em uma área que a gente não sabe se é pela umidade, se é pelo tipo de floresta da altitude, do local, ou a outra característica, uma abelha que está, assim, muito em risco de extinção e ela é hibrida, ela cruza com a Uruçucaba nordestina. Então é outro fator que pode acabar extinguindo a nossa abelha, a nossa Uruçucapixaba, que é endêmica daqui, né? Tem uma pouca na parte do Caparaó, mas a maior incidência é no nosso estado. É. Isso é invasor. A gente fala muito isso sobre levar uma planta para a natureza. Isso. A gente fala muito essas coisas. É uma habitat só de isofronite. Se a gente vai levar uma, sei lá, uma vanda para lá, não vai, não tem pressão. Não vai, não vai. A ame é essa, a gente tem um sério problema na questão da Uruçucaba nordestina no nosso bioma, jandaíra, tiúba, são abelhas lindas, lindas, maravilhosas, excelente produtora, só que elas são de outro bioma. Então elas sentem dificuldade na adaptação, não a não deixa nem tanto, mas algumas outras de fora sentem a dificuldade em adaptação. Nordestina é uma abelha bruta, linda, só que não é do nosso bioma, então a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, o ideal é manter. Eu sou contra ter, então a gente sempre vai procurar manter essa, igual no caso das orquídeas, A gente não sabe o desequilíbrio que isso pode ocasionar. Quando você tem uma orquideira diferente, você pode ter várias espécies de um, ter isso aqui, agora quando você leva uma orquideira para uma habitat. Ah, acabou ali, eu vou levar, não é do meiozinho de tela. Eu vou polinizar, sofrou um frasco, eu vou polinizar na melhorada, Morro do Mariano, por exemplo, e às vezes não é, não é pertinente. Claro, claro, a gente não tem noção da doença, são vários outros. São. A coleção de abelha, coleção, é legal ter um tipo de abelha, ou você ter vários tipos de abelha, isso influencia ou não? Tem gente, eu sou um robista, eu gosto de ter, eu tenho, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, acho que seis, sete tipos de abelhas diferentes. Eu sou robista, eu gosto de ter para mostrar, às vezes as crianças vêm aqui no prédio, eu mostro, a gente leva nas escolas, mês que vem agora vai ter uma feira, a gente foi convidado, ela tá dando palestra lá, tá expondo as abelhas. A um dia-feira? Vai ser no Parque da Prainha. Ah, legal! Seis, sete na Semana do Meio Ambiente. Ah! Vai ser aberto ao público. Estaremos lá. Seis, mês que vem já. Tá, manda o folder. E a diferença é que abelha você não consegue, é o que que você consegue manter naquele local aí? A abelha a gente não consegue manter, só que as meliponas maiores vão dois quilômetros de raio, então você imagina o tamanho da área que elas conseguem ocupar, as menores vão um raio de seiscentos, quinhentos, setecentos metros, dependendo. Então, é muito difícil a gente calcular o problema, a magnitude do problema que pode ocasionar. Então, a gente tem um certo receio. Legal, obrigado, Wilton. Ela tá fugindo daqui, ó. A namorada tá aqui no cantinho. Vamos dar tchau pros meninos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Claro que é isso.